Olá, meus amores! Eu sou a Priscila Prieto e hoje estou aqui para mostrar esse trabalho incrível da Prieto Móveis, uma cozinha planejada na mercenaria. Se você gostou do tema desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, já dar o like e ativar o sininho de notificações. E agora vamos para o que interessa. Meus amores, então, estamos aqui para mostrar essa cozinha incrível da Fátima. Fátima, essa cozinha foi planejada na mercenaria, né? Sim. Aí você falou que você já tinha feito o projeto. Sim. Na verdade, eu fui desenhando aos poucos, de acordo com as minhas necessidades, né? Eu tenho uma casa grande e eu tenho uma família grande. Então, eu queria adaptar tudo para que, quando estivéssemos todos reunidos, fosse... aconchegasse. Então, eu não queria que o meu fogão, que era aqui, fosse... fosse um... assim, eu ficasse de costas, eu queria ficar de frente. Então, eu comecei a desenhar. Quando eu cheguei lá, a Lu fez o projeto e aí foi a fome com a vontade de comer. Meus amores, a Fátima fez esse projeto na nossa Unidade 2, fez com a Luciene, né? Isso. Fez com ela o projeto. E até quando eu cheguei, foi bem interessante. A Fátima me falou que seu fogão era aqui, né? Sim. Ela falou que a casa é grande, ela recebe bastante visita em casa, aí você mudou a posição e colocou para lá, né? Não, ficou incrível. Até quando eu cheguei, na hora que a gente estava fazendo a preparação, eu falei, nossa, gente, que ideia bacana, né? Porque lá, você cozinha bastante? Sim. Cozinhando tal, refeição... Família de gordo, né? Imagina. A gente tem coisa melhor para comer? Não. A gente não tem, eu amo comer. Não, e eu vou começar por essas portas. Olha só essas portas. Primeira coisa, quando eu cheguei, a Fátima falou que ela não quis a porta tradicional, que todo mundo usa espelhada. Ela quis essa porta que ela é com cor. Ficou incrível. Uma vantagem, meus amores, quando você compra uma porta de vidro, você consegue escolher a cor que você quiser. Ela acabou colocando um coraze com Santiago. Eu achei incrível. Reforçando, nós só trabalhamos na cozinha 100% MDF, chapa de 18 e fundo de 9. É o mesmo fundo que a gente geralmente pula na gaveta. Então, olha só a qualidade. E uma cozinha totalmente tamponada. Ó, tamponada, interno branco TX, e nós colocamos essa fita de bordo. Quando a cozinha está fechada, você não consegue ver nada branco. Tem que destacar a qualidade da Prieto Móveis, né? Sim. Olha só a profundidade. Você é apaixonada por caneca? Olha, a gente tem mania de ir... Meu filho mora no interior, então, muito próximo de pedreira. A gente está sempre em pedreira. Em pedreira, o que a gente mais faz é comprar caneca. Ai, lá é um sonho, né? Peguei várias decorações pela loja lá também. Eu pego muita coisa lá. Então, cheguei lá, eu sempre vou atrás de caneca. Então, não tinha mais onde pôr. Tinha uma partinha estreita, né? Então, olha lá. Mas é muita caneca, é muita coisa. A gente tem muita coisa, né? Legal. Para banqueira. Não, meus amores, olha essa profundidade. E olha só, chapa de 18 e chapa de 18, ó. O diferencial. E olha essa profundidade. Em cima você colocou aquele nicho, né? Sim. Nossa, ficou lindo. A ideia foi sua? Não. Aí eu fui sugestão da Lu. Ah, foi? Foi. Que legal, que legal. Essa é a vontade de fazer projeto em 3D, você já visualiza a coisa, né? Sim, sim, sim. Que legal. Ah, e olha só um detalhe bem legal. A Fátima, ela não queria o canto em L. Ela optou o canto em L somente embaixo, né, Fátima? Sim. Ela optou o canto em L embaixo. Aqui ela aproveita legal a profundidade. E olha essa profundidade, olha a forma lá embaixo. Sim, eu entro aí dentro, né? Então aproveita bem esse interno. Em cima, a Fátima, ela mesmo me falou que ela queria um canto com as portas independentes. Um canto é o mesmo, né, Fátima? Sim, é igual. Só que ela pediu essa madeira na frente. Sim, pra que as portas abrissem independentes. Ficou lindo. E olha, meus amores, olha a profundidade desse canto. Olha, cabe muita coisa aqui. Meu marido falou que eu tô um luxo, que eu tinha um buraquinho só pra um prato. Tem bastante coisa, né? Mas eu não tive tempo ainda de trazer tudo o que precisava, viu? Eu tô vendo que tá sobrando bastante espaço, né? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui? Não, peraí, vamos ver se não tem nada. Não tem nada. Ah, isso é um sonho de consumo, véi. Olha só esse gavetão. Meus amores, ó o fundo, ó. Ó, chapa de 18 e fundo de 9. A gaveta, ó, com a estrutura e a frente. Aqui é a cozinha pra muitos anos, né? Com amortecedores. E as portas também. Não, e essa torre ficou o máximo, né? Ficou o máximo essa torre, gente. A ideia foi só da torre. Sim, sim. Aí eu já tinha na cabeça a torre. Ah, já tinha? Ah, já. Porque quando você foi na loja, você já tinha feito o projeto mais ou menos idealizado? Já, já tinha. Esse desenho aqui eu já mostrei pra Lu e ela pôs lá no projeto. Eu falei, ó, já tenho mais ou menos. Fiz um pouco de desarme, então... Ah, você fez nas interiores? Desarme de interiores. Ah, que legal. Ah, tá, então tá na área já. Eu tenho uma noçãozinha de alguma coisa. Agora, mais que esse dispensero, não existe. Gente, cabe muita coisa, né? Muita. Gente... Eu tinha um armário que eu tinha que subir. Então, é muito ruim. Chega uma certa idade que a gente não sobe mais, a gente não estica mais, entendeu? Então eu queria tudo a minha altura, tudo baixo. Olha só a espessura. Aqui você pode colocar... Gente, ó, tem bastante açúcar. É peso. Ó. Não tem diferença. E não sente nada, né? Nada, nada, nada. Gente, isso é preto móveis. Olha só a profundidade. Ficou a cozinha do sonho? Ficou. E olha só. Aqui você já tinha essa coluna, né? Já, já tinha. Na verdade, o divisor é porque a cozinha ficou um conceito aberto, né? Sim, ficou. E olha só, nós fizemos sob medida. Isso é a cozinha planejada na marcenaria totalmente personalizado. Eu até falo no vídeo, vou deixar aí embaixo a diferença da cozinha planejada, modulada e planejada na marcenaria. Essa cozinha, ela é planejada na marcenaria, tá? Vou deixar o link aí embaixo. É outra coisa. Essas cozinhas moduladas, a gente fica totalmente insatisfeito. O que eu tinha aqui anteriormente era assim. Você vai achando que é uma cozinha que você é planejada e quando ela chega aqui, ela é... É um engano, né? É um engodo. Chega aqui, ela é modulada. Então, o tamponamento que eu tinha de fechamento do teto era 40 centímetros. Aquilo tudo eu podia aproveitar com tantas outras coisas. Eu olhava porque eu tinha uma raiva daquela cozinha tão grande. Agora eu tô feliz. Até o nosso planejado modulado, você consegue editar algumas coisas. Mas se você quer algo totalmente personalizado, como aqui, esse paneleiro que aproveita demais o interno, esse canto que aproveita demais. A Fátima quis fazer alteração no canto somente na planejada da marcenaria mesmo. Sim. Sou bonita. Então, aqui é o sonho, né? É. E realmente, você cozinhando... Eu tô de frente pra quem tá papeando. Gosto de papear, né? Então, a família é grande. Quando eles chegam, eles se abancam, cada um aqui, traz as cadeiras da outra sala pra cá. A gente fica conversando e aqui a gente faz a nossa reunião, entendeu? Que legal, que legal. Tá fazendo muito falta nesse período, né? É. Mas assim, a família, né? O momento fica até mais próximo também, quem tá em casa, né? Sim. Legal. E até essa coifa também ficou no meio, ficou excelente. Mas aqui, essa coifa, ela realmente, você usa a exaustão? Ela usa só como depurador? Sim. Ah, mas ficou linda. No apartamento eu coloquei também, mas só estética. É enfeite. Eu costumo dizer que isso é enfeite. É. Eu cozinho pouco. A minha eu deixo lá, mal ligo também. A minha eu mal ligo, então. Aqui, o que nós fizemos? Nós colocamos um gavetão. Em cima, nós colocamos uma gaveta menor. Tá melhor dançada. Imagina. Não deu certo de arrumar. Aqui, colocamos uma gaveta menor. Olha só, meus amores. Fazemos primeiro a estrutura da gaveta, depois colocamos a frente, ó. E a chapa, de 18 e fundo de 9, com o amortecedor. Essa coisa é literalmente um bucho, né? É. E olha só esse canto. A família não viu. Não viu? Vou ver no vídeo, então. Olha só esse canto em L. Gente, cabe muita coisa aqui, né? Então, esse canto aí foi uma alteração no projeto no finalzinho. Sério? Era um canto para o gás. Aí, quando o Jaderson, né, veio aqui, ele falou, você acha? Aí eu falei, será que não vai ficar apertado? Eu tiro o bujão lá. Todo problema, quem tem problema de coluna, então, todo problema é em agachar, né? Aí eu falei, será que não vai ficar ruim? Ele falou assim, você quer a minha opinião? Eu acho que você devia pôr o gás lá fora. Aí eu falei, tá, meu marido também queria. Eu não queria mudar o projeto, porque era eu mudando o projeto. Mas se eu tenho o seu aval, então aí a gente mudou o projeto. Então, eu fiz esse canto, eu guardo um monte de tranqueira e eu fiz a casinha do gás lá fora. Que legal, não. Ficou super funcional, né? Ficou. Porque não tá só na estética, tá extremamente funcional. Meus amores, o Jaderson, meu marido, ele também acompanha também. Na verdade, eu faço a parte comercial e marketing e quem faz operação, quem supervisiona é meu marido, tá? Então, nós dois estamos ali, frente a frente à empresa. Aqui, o basculante. Certo? Olha a profundidade desse balcão. Embaixo, nós colocamos um gavetão. Cabe muita coisa, né? Cabe. Gente, com amortecedor. Embaixo, ela optou de estar colocando duas gavetas e um gavetão embaixo. Ficou demais. Nossa, gente, tá sobrando espaço, né? Não, não tem roupa passada mesmo. Então vai ser preenchido. Porque você vem de reforma, vem do sei o quê. Coitada da Silvia, não dá conta de tudo. É que ela foi finalizada ontem, né? Foi. A gente só encaixa, viu? Encaixa, tá pronto. E, meus amores, aqui nós colocamos esse nicho também. Eu achei que ficou um charme. Olha só, uma espessura de 18, que bacana. E aqui você colocou esses portas temperos, né? Sim. Ficou muito legal. Os potinhos do tempero, né? Ficou muito legal. Meus amores, eu sou suspeita a falar e estou apaixonada por essa cozinha. E agora vamos para o depoimento final. Fátima, conta pra gente como foi o processo. No início você me contou que você viu a gente pelas redes sociais. Conta pra gente como foi. Bom, eu conheci vocês pelas redes sociais. Eu vi uma propaganda sua e falei, nossa, que interessante. E chamou muita atenção quando você falou que faz um pré-orçamento pelo WhatsApp. Eu fiz o pré-orçamento pelo WhatsApp. Aí falei com a Lu, agendei a visita lá. Meu marido falou, você vai? Eu falei, vou. Mas eu vou. Cheguei lá, nossa, eu fui super bem atendida, super bem acolhida. Não é só venda vocês. É acolhimento também. Isso conta bastante, né? Então, fui muito bem acolhida. Fiz o projeto com a Lu. Cheguei aqui. Aí ela, vamos fechar? Eu falei, não. Eu estou sozinha. Eu preciso do meu marido. Preciso conversar com ele. Aí cheguei aqui, conversei com ele. Aí nós fizemos algumas alterações no projeto. E aí fui adaptando. Quinze dias depois, eu estava de contrato assinado. Só que eu também, era final de ano. Eu não queria que fosse feita no final do ano. Natal, ano novo. Não queria confusão na minha casa naquele dia. Porque eu tinha que tirar os armários daqui. Eu queria fazer, trocar o piso da cozinha, algumas coisas. Então, aí, falei, deixa para o começo do ano. E aí, foi tudo certo dentro do prazo, tudo certinho. Mas antes de fechar o contrato, eu fiz uma pesquisa de quem eram vocês. Eu fiz no Reclame Aqui. Eu fiz várias... Até porque eu tenho muito acesso à empresa, CNPJ, essas coisas. E eu vi a idoneidade de vocês. Então, eu gostei muito. E fui embora. Não tive medo, gente. Olha, vale a pena. Foi tudo dentro do prazo, tudo correto. Cada vez que eu perguntava alguma coisa, não é... A Lu não recuava. A Lu me dava resposta, me dava... E ninguém, nenhum... Durante todo o período de montagem, de trocar uma coisa, de fazer outra. Foi sempre tudo muito bom. Que legal. Vocês estão de parabéns. Eu super indico essa empresa para quem quiser comprar. Muito bom. Nossa, obrigada. Então, você recomenda a Prieto Móveis? Sim, com certeza. Meus amores, faça como a Fátima. Vem para a Prieto Móveis. E você pode estar encaminhando sua planta, suas medidas, esse número do WhatsApp aí. Nós estamos fazendo para o orçamento sem compromisso nenhum. Você pode estar encaminhando sua planta, suas medidas. Nós estamos atendendo até quando já tem cedência na entrega da chave. Encaminhe as informações sociais para ver se nós atendemos a sua região, tá? Vou estar deixando nossas redes sociais aí. Prieto Móveis, Facebook, Instagram. E vou deixar meu perfil pessoal também. Prieto, me segue lá. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho incrível da Prieto Móveis. Se você assistiu até aqui, deixa nos comentários o que você achou. Curte, se inscreve no meu canal. Muito obrigada de coração, me ajuda muito. E até a próxima.